E aí, povo lindo do nosso canal, me chamo Tio Maicon. Eu me chamo Suelen. E hoje vamos continuar aquela série da saga da Carta de Condição do Suelen. Pois é, né? Depois de um tempo aí, finalmente o processo vai andar. Finalmente. E aí a gente vai trazer atualizações sobre isso. Vamos conversar um pouquinho, um capítulo, mas bem rapidinho. Já teve alguns outros vídeos sobre isso, tá? Você pode dar uma vista de olhos nos vídeos do canal. A gente já falou quanto custa, como é, documentos necessários, inicial, um pouquinho das aulas e hoje vamos falar sobre a primeira marcação da primeira prova. Suelen entrou em junho e agora vai fazer a primeira prova e vamos contar por que que tá esse tempo todo também a primeira prova teórica. Mas isso tudo, você já sabe quem é lindo. Já começa deixando aquele super like. E pra você que ainda não é o povo lindo, vem pra cá que tem vídeo todo dia. 18 e 2 Brasil, 21 e 2, aqui em Portugal. Vem cá, vem, vem, vamos com a gente. E da família. E da alegria. E da mamãe. E da mamãe. E da papai. E o povo lindo. Então, eu comecei, né? Eu me inscrevi na Escola de Condição em junho do ano passado. Eita. Faz um tempinho. Faz tempo. Só que eu parei durante o verão. Durante o verão a gente teve algumas viagens e aí no final do mês de agosto teve férias. E por isso eu acabei no verão não indo à Escola de Condição e eu comecei, propriamente dito, no meio de setembro mesmo. Então, o que eu tô fazendo na Escola de Condição vai em setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Basicamente quatro meses. Janeiro, né? Agora, quatro pra cinco meses. E aí, durante esse período, eu frequentei as aulas teóricas e eu tinha uma parte do dia que eu fazia um ou dois simulados que são as mesmas questões que caem no teste, né? Da prova teórica, mas fica num simulado, né? Dentro da Escola de Condição. E eu fazia um ou duas e depois ia pra uma aula que tinha uma professora que ficava me explicando, explicando a turma toda, né? Porque é uma turma grande, explicando os códigos, as placas, realmente tudo que a gente precisava saber pra parte teórica. Aí, como foi umas três semanas atrás, ela falou que eu não precisava mais ir pras aulas, eu precisava apenas ir pra fazer os testes, né? Então, eu tô indo pra simular o que eu vou fazer na prova teórica e eu tô indo todos os dias da aula, as pessoas vão pra aula e eu fico lá na sala do computador fazendo os testes, como vocês já viram. Repete, 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 repete. E uma curiosidade aqui, são 30 perguntas, né? Isso, das 30, a gente pode errar três. Tá, se errar mais que três, você vai ter que ser reprovado, tem que marcar pra refazer 150 euros pra refazer. É, 125, a teórica é 125. 125 euros pra você refazer a prova, se você errar mais que três, tem um período pra marcar, Pra remarcar. E aí vai ter que passar mais um tempo esperando, indo pra escola de função, pra refazer os testes, até conseguir fazer novamente. Pois é. E o que demorou mais nesse período todo não foi nem a parte do aprendizado, né? Foi realmente a parte do IRT. Pois. Demorou muito. Foram várias, na verdade, né? Porque Suelen não foi no verão, aí ela não foi no verão porque também a gente soube que iria atrasar por causa da pandemia ainda, né, Bê? Aí eu acabei ficando um pouco desestimulada no início e falei assim, então, eu vou aproveitar o verão e depois não comece. Porque a nossa ideia era tirar a carta de condução em 2022. Exatamente. E ela deixou bem claro, olha, sua carta não vai sair em 2022 porque a gente tem uma demanda muito atrasada de alunos pra marcar exame, porque na pandemia não tava sendo realizado exame. Então, juntou-se aí uma fila de espera gigantesca e ela falou, olha, esse ano não conto com a carta. Aí Suelen falou, tá bem, não veio mais. Aí só voltou depois do verão. A gente foi aproveitar, fez cruzeiro, foi ao Brasil, viajou por aqui, foi pra Espanha. Eu realmente foguei na faculdade, falei, vou acabar a faculdade e pronto. E depois eu meio foco na escola de condução. E foi o que aconteceu, né? E aí quando eu voltei agora, minha prova já foi pedida no final de novembro. Foi. E só pra você ter uma ideia que eu não dei mano. Então aí foi no iniciozinho de dezembro, final de novembro, início de dezembro, a gente já tá em fevereiro e vou fazer o exame provavelmente esse mês, né? As pessoas que foram pedidas uma semana antes que eu já estão com o exame marcado agora pra fevereiro, então eu não sei se eu vou fazer no final de fevereiro ou início de março. E isso é pra fazer o teórico. Em contrapartida também já comecei a fazer as aulas práticas, né? Eu já dirigi aqui pelas ruas de Portugal. Foi assim, só horinhas, mas valeu muito a pena. Foi duas horas, é uma hora e meia eu acho. Pois é, valeu muito a pena e eu tô esperando agora fazer a prova teórica e a prática continuar as aulas de prática. E é isso, não sei se no país inteiro tem essa demora toda, mas aqui em Viano tá assim, tá muito lento. Infelizmente são instituições públicas, né? Normalmente se fosse empresa privada certamente seria muito mais rápido porque pronto, funciona muito melhor tudo que é privado. Mas enfim, não é o caso daqui, tá muito lento, tem que se esperar. A gente tá esperando porque não tem o que fazer, não existe outra opção, infelizmente existe um monopólio do Estado nisso. Mas é isso, agora é esperar que a carta saia e daqui a pouco a gente traz a continuação dessa história, quando só ele começar na parte das aulas práticas aí, a gente traz a atualização pra você e se Deus quiser em 2023, essa carta saia. Já tem que passar pra 2004, também tá. Pois, pelo amor de Deus, porque ninguém merece mais. Mas tá aí, tá? Essa questão de valores, tempo, documentação, a gente já falou tudo em outros vídeos, não vou repetir pra não ficar repetitivo nos capítulos, dá uma olhada em outros vídeos aí, eu vou procurar, eu vou tentar procurar pra deixar aqui na descrição pra você, beleza? Então nunca deixe sinhar. Mas deixe sempre o seu like. Já se inscreve, se não é inscrito e vem pra cá que tem vídeo todo dia. 18h02 no Brasil, 21h02 aqui em Portugal. Então esse foi o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, então vamos lá para o dia, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.